Hoje eu tava tão linda, mas nem tava se sentindo assim Hoje rolou várias fitas, vou te tentar com carinho Fiz o correio do becado, pulei com a troca depois Hoje pego uma de dez, hoje fica tudo dois Disse que tava de fase, hoje então vamos zerar Fica de boa princesa, pipa de resgatar Sou fabreja de Netflix, sou fabreja de Netflix Sou fabreja de Netflix, vou ser na cama, vários hits Do nada pedindo pente, meu arsenal tá na bala Gostoso e contato na cara, tripada e quitada de prada Balança, bumbum tipo lança, jogando demais nunca cansa Da chuca na inteira distância, deu-se em nove de alavança Nós malanovo que vulca, molde que serpeto roxo Botando e tirando no loop, o zizinho botou nós no mute Sou fabreja de Netflix, sou fabreja de Netflix Sou fabreja de Netflix, você não é canto com vários hits Sabe que pode confiar, seu colo é tono pra sentar Seus braços me rolam todinha, no movimento me sinto quentinha Gosto de quando me toca, gosto de quando me ajeita Se eu tô de costas me abraça, me encaixa nas pernas e me beija Me trato feito uma princesa, ou não existe ou não vale nada Safado e nem tá na cara, pede bênção pra mãe do pibaba Perigoso, ele é de leão, bota forte a peça Dona Onça tá no seu colchão, os vizinhos tão achando que é treta Sou fabreja de Netflix, sou fabreja de Netflix Bora tomar um banzinho, pô, pode descansar um pouquinho Sou fabreja de Netflix, sou fabreja de Netflix, pô Pode descansar um pouquinho, antes que nós só faz mais um menin Difícil esquecer nossa vez, diferente de todos os ex Chegando o carnaval, vamo ter que pular nossa vez Acaba que sempre repete, acaba que hoje eu não te vi Acaba que hoje eu tava lá na bad, afim de trombar por aí Vê sem sorriso de canto, tô doida pra dar pra você Tá merecendo demais, robô, boa cena toda pra você Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro Ele me chupa todinha de quatro, não tira a calcinha, só arredo de lado Sou fabreja de Netflix, sou fabreja de Netflix Por cima viagem em mim, eu vou sentar com carinho Sou fabreja de Netflix, sou fabreja de Netflix Por cima viagem em mim, pô, pode descansar um pouquinho Eu vou sentar com carinho de Netflix